Glória a Deus, glória a Jesus, que Deus abençoe, queridos irmãos. Hoje é quarta-feira, um dia muito mais do que especial. Podemos dizer assim, até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Porque as nossas vidas não estão entregues nas mãos do homem, mas estão entregues nas mãos de Deus. A Bíblia chega a mencionar, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Segundo o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a Bíblia diz, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim na cruz do Calvário. Meu Deus, está vendo? Fui crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você está entendendo o que Deus está falando com você no meio desta batalha que você está enfrentando? Deixa Jesus controlar a sua vida. Deixa Jesus fazer o que Ele deve fazer em prol da sua vida. Quando nós começamos a enxergar o trabalhar de Deus em nossas vidas, passamos a viver algo novo. Porque o apóstolo Paulo disse também, quando estou fraco, é que estou forte. Meu Deus, que coisa tremenda. Por que que Ele chegou a mencionar isso? O Senhor sabe dizer? A senhora sabe me dizer? Por que que Ele chegou a mencionar? Ele se gloriando na sua fraqueza, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10. Ele chega a dizer, pelo que sinto o prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é que estou forte. Olha que coisa, hein? Olha Deus complementando aquela primeira palavra que eu acabei de trazer para você. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora vem o apóstolo Paulo dizendo, eu me glorio em tudo isso, porque eu já estou vendo a mão de Deus atuando. Eu já estou vendo as mãos de Deus pelejando. Eu já estou vendo as mãos de Deus fazendo o que a mão do homem não pôde fazer. O apóstolo Paulo, ele falou com clareza, já enxergando o mover de Deus nas suas grandes batalhas, nas suas grandes lutas. Ele já chegou até olhar para as situações e circunstâncias que ele estava enfrentando. E ele chegou em uma conclusão que tudo aquilo que ele estava enfrentando seria para o nome do Senhor ser glorificado. E é por isso que ele vai concluindo dizendo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ainda que as coisas pareçam que está tudo fora do controle, os teus olhos não estão conseguindo enxergar uma saída, eu posso afirmar para você que o nome do Senhor vai ser glorificado diante de tudo que você está passando. A palavra do Senhor Jesus, ela é verdadeira, meu querido irmão, quando ele vai nos dar essas instruções, informando acerca do próprio apóstolo Paulo, com toda a sua experiência que ele tinha com Deus, ele nos deixou muito claro para nós aprendermos a confiar em Deus. Aprendemos a estar perseverando na presença de Deus e além de tudo isso, confiar no Deus que fez os céus e a terra. Nós devemos, meu querido irmão, minha querida irmã, continuar olhando para Jesus, porque quem olha para Jesus não enxerga obstáculo, quem olha para Jesus enxerga milagres, quem olha para Jesus enxerga cura, quem olha para Jesus se sente mais fortalecido, mais agradecido, se sente mais forte. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai até mencionar, ele vai até se expressar dizendo para as pessoas, quem te separará do amor de Cristo, porque tem pessoas que diante das dificuldades e das adversidades, ele se entrega, ele só consegue adorar a Deus quando ele está com saúde, ele só consegue adorar a Deus quando ele está empregado, ele só consegue adorar a Deus quando as coisas estão indo muito bem para ele, quando a prova chega, ele não sabe glorificar a Deus, Ele começa a enfrentar as adversidades da própria vida, ele começa a se entregar, mas aqui estamos, meu irmão, aqui estamos, minha irmã, neste momento pronto e preparado para fazer um clamor em seu favor, porque nós acreditamos no poder de Deus, nós acreditamos no agir de Deus, nós acreditamos que através da oração, a muralha vai cair por terra e o nome do nosso Deus vai ser glorificado, prepare a sua fé, prepare o seu coração neste momento, porque eu tenho certeza, eu tenho certeza que através da oração, o mal vai cair por terra e o nome do meu Deus vai ser glorificado, vamos unir a nossa fé agora, vamos nos unir em oração agora, vamos entrar na presença de Deus agora, vamos falar com Deus neste momento, vamos, você daí ou daqui nós vamos pedir para que Deus venha tomar conta da sua vida e trazer vitória para você, através da oração, através da intercessão, nós iremos viver o milagre que nós nunca vivemos neste momento de oração, maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estamos Senhor, mais um dia, hoje quarta-feira meu Pai, a quarta-feira denominada Senhor, a quarta-feira da vitória, a quarta-feira do milagre Senhor, a quarta-feira que o Senhor preparou, para o teu povo, para os teus servos, para as tuas servas meu Pai, que estão meu Deus, aflitos, desesperados, angustiados meu Pai, meu Deus, quantas pessoas Senhor, que passou uma noite, de batalha meu Pai, passou uma noite meu Deus, sem saber do que fazer da sua vida, meu Deus, a tua promessa, ela é verdadeira, quando chega a mencionar, tudo o que pedires a Deus, crendo, o Senhor nos concederia, meu Deus, eu me coloco agora, na tua presença, para aclamar, eu me coloco agora, meu Pai, na tua presença, para buscar, eu me coloco agora, meu Pai, na tua presença, para suplicar, ao Deus, que fez os céus e a terra, meu Deus, as tuas mãos, não estão encolhidas, as tuas mãos, estão estendidas Senhor, e agora, neste momento, meu Deus, tão especial, Senhor, que nós, entramos, na tua presença Senhor, na fé, nós estamos, preparado, nós estamos, para viver o milagre, meu Pai, meu Deus, traz resposta, Senhor, agora, para o clamor, desta mulher, para o clamor, deste homem, para o clamor, deste jovem, desta jovem, meu Pai, meu Deus, que um novo dia, já está nascendo, para esta pessoa, e esse novo dia, meu Pai, será um dia, diferente, dos demais dias, meu Deus, que ela tem enfrentado, Senhor, meu Deus, o Senhor, chega a mencionar, meu Pai, ainda que o homem, diga não, o Senhor, já disse sim, o Senhor, é verdadeiro, meu Pai, quando diz, na Tua própria palavra, chegai-vos a mim, e eu também, chegarei a vós, meu Deus, falta palavras, para Te agradecer, falta palavras, para se expressar, Senhor, meu Deus, olhai, Senhor, agora, para cada um, meu Pai, que está, de joelhos dobrados, meu Deus, pedindo, da Tua misericórdia, meu Deus, a resposta, tão desejada, chegará, das Tuas mãos, meu Pai, para a vida, desta família, para a vida, deste homem, meu Pai, meu Deus, esta pessoa, que vai, Senhor, meu Deus, neste momento, meu Pai, para, meu Deus, uma audiência, esta pessoa, Senhor, que está, neste momento, meu Pai, deprimido, oprimido, Senhor, com muito medo, meu Deus, das coisas, da errado, mas agora, meu Pai, nesta oração, eu já estou vendo, o Senhor, pelejando, o Senhor, trazendo, meu Pai, uma grande resposta, para o clamor, do Teu povo, meu Deus, responde agora, Senhor, a oração, de cada um, a oração, daqueles, meu Pai, que estão, aflitos, desesperados, necessitando, meu Pai, apenas, de um mover, das Suas mãos, Tu és o Deus, que estende as mãos, e traz a cura, Tu és o Deus, que estende as mãos, e traz o milagre, Tu és o Deus, que estende as mãos, e traz, meu Pai, o grande milagre, das mãos, do Senhor, agora, toca, meu Deus, na vida, desta pessoa, toca, meu Deus, na saúde, toca, meu Deus, agora, Senhor, na família, meu Deus, dos Teus servos, das Tuas servas, meu Pai, que estão, neste momento, orando, suplicando, invocando, o Teu nome, meu Pai, meu Deus, eu já posso, contemplar, pelos olhos, da fé, meu Pai, alegria, do Senhor, fazendo parte, meu Deus, da história, de vida, desta pessoa, toca, Senhor, confirma, meu Deus, agora, o Teu grandioso, milagre, meu Deus, não somente, na vida, mas também, na família, oh, meu Pai, eu já posso, contemplar, pelos olhos, da fé, a Tuas mãos, neste momento, meu Pai, trabalhando, de uma forma, especial, trabalha, Senhor, meu Deus, dentro deste hospital, dentro desta CTI, dentro desta UTI, Senhor, trabalha, meu Deus, Senhor, na área emocional, na área, Senhor, acadêmica, meu Deus, trabalha, Senhor, na vida, de cada um, meu Pai, que neste dia, é chamado hoje, estão clamando, meu Pai, estão invocando, o Teu nome, na beleza, da Tua santidade, meu Deus, toca, Senhor, renova, meu Deus, agora, a fé, daqueles que estão, Senhor, clamando, meu Deus, na fé, estão pedindo, Senhor, porque já entendeu, que a última palavra, quem dá, não é o homem, traz, meu Deus, agora, o milagre, meu Deus, para a vida, de cada um, meu Pai, que está de joelhos dobrados, orando, clamando, invocando, Teu nome, meu Pai, porque já entendeu, Senhor, que a resposta, da oração, meu Deus, o Senhor, trará, milagres, libertações, meu Pai, neste dia, de hoje, toca, meu Pai, confirma, meu Pai, neste dia, Senhor, que o Teu nome, venha a ser glorificado, meu Deus, que o Teu nome, venha a ser exaltado, meu Pai, meu Deus, e é por intermédio, da oração, Senhor, a oração, meu Deus, de um justo, pode muito, em seus efeitos, e eu já posso, contemplar, meu Pai, neste momento, meu Deus, este povo, vivendo, um milagre, que nunca viveu, este povo, meu Pai, vai contemplar, meu Deus, as Tuas mãos, curando, as Tuas mãos, restaurando, as Tuas mãos, libertando, as Tuas mãos, transformando, meu Pai, esta batalha, de cada dia, meu Deus, não deixa, meu Pai, esta pessoa, perder esta guerra, não deixa, meu Pai, esta pessoa, perder esta batalha, não deixa, Senhor, este Teu servo, meu Deus, esta Tua serva, perder, Senhor, esta guerra, meu Deus, Senhor, quantas pessoas, em lágrimas, meu Pai, oh, meu Deus, intercedendo, pela nação brasileira, intercedendo, meu Pai, meu Deus, por vidas, que estão, Senhor, desesperada, meu Deus, responde agora, Senhor, responde, meu Pai, a nossa oração, que nós estamos, fazendo ao Senhor, responde, meu Deus, agora, a nossa oração, Senhor, que nós estamos, neste momento, meu Pai, clamando, ao Deus, que fez os céus e a terra, meu Deus, move as Tuas mãos, agora, livra-nos do mal, Senhor, guarda-nos do mal, Senhor, guarda, meu Deus, os Teus servos, guarda, meu Deus, as Tuas servas, guarda, meu Pai, guarda, meu Deus, agora, esta pessoa, meu Pai, meu Deus, que está necessitando, apenas de um milagre do Senhor, meu Deus, quantas vidas, de joelhos dobrados, meu Pai, orando, clamando, pedindo, invocando o Teu nome, meu Pai, estão, Senhor, porque já entendeu, meu Deus, que as Tuas mãos estendidas, já estão, operando, Deus, ninguém pode impedir, meu Deus, responde agora, Senhor, o nosso clamor, que nós estamos, fazendo ao Senhor, livra, meu Deus, agora, esta casa, meu Pai, livra, meu Deus, agora, este lar, Senhor, livra, meu Deus, agora, dos levantes de Satanás, meu Pai, livra, meu Deus, das artimanhas, malignas, e maléficas, meu Pai, que tem atuado, meu Deus, em todas as áreas, da vida desta pessoa, da vida, meu Deus, para aquele que não tem, da vida, meu Deus, para aquela que não tem, meu Deus, o Senhor, é o Deus que surpreende, a nossa fé, surpreende, meu Deus, a fé, desta família, meu Pai, a fé daqueles que estão, Senhor, neste exato momento, meu Pai, clamando, cheio de fé, meu Deus, a Tua palavra, que nos ensina, clamas a mim, e responder-te, meu Deus, aqui estamos, entrando na Tua presença, e clamamos a Ti, Senhor, porque eu tenho certeza, meu Pai, que as muralhas, vão cair por terra, meu Deus, esta causa, na justiça, meu Pai, ainda hoje, meu Deus, o advogado, vai trazer, meu Pai, uma resposta, para o Teu servo, para a Tua serva, meu Pai, que está, neste momento, meu Deus, em busca, Senhor, apenas, meu Deus, de uma palavra, em busca, meu Deus, apenas, meu Deus, de uma resposta, que não virá, das mãos do homem, que não virá, das mãos da mulher, mas virá, das Tuas mãos, ó Deus, da misericórdia, ó Deus, da resposta, ó Deus, que traz, o que o homem, não fez, as Tuas mãos, vai fazer, faz mesmo, meu Pai, dentro desta CTI, dentro desta UTI, meu Pai, quantas pessoas, em lágrimas, gritando, faz um milagre, Senhor, faz um milagre, na casa, faz um milagre, no lar, faz um milagre, meu Deus, no ambiente, familiar, meu Pai, faz um milagre, meu Deus, agora, meu Deus, em todas as áreas, da vida deste homem, da vida desta mulher, meu Pai, da vida, para aquele que não tem, Senhor, da vida, meu Deus, para aqueles que estão, Senhor, desenganado, pelos médicos, sofrendo, meu Deus, vivendo, uma vida, atribulada, uma vida, perturbada, meu Pai, meu Deus, são muitas pessoas, que estão, neste momento, meu Pai, meu Deus, olha aí, Senhor, que angústia, meu Pai, que está no coração, desta pessoa, meu Deus, é uma angústia, meu Deus, é uma depressão, Senhor, meu Deus, é uma batalha, Senhor, que ela está enfrentando, meu Deus, não suporta mais, Senhor, a guerra que está enfrentando, mas agora, neste momento, meu Deus, eles estão entrando, na Tua presença, meu Pai, estão se humilhando, meu Pai, aprendeu a se humilhar, aprendeu a entender, Senhor, meu Deus, que o Senhor é Deus, que faz milagres acontecer da noite para o dia, meu Deus, livra mesmo, Senhor, livra, livra a Tua serva, meu Pai, livra o Teu servo, meu Pai, livra, meu Deus, aqueles que estão, Senhor, neste exato momento, meu Pai, meu Deus, dentro de um hospital, Senhor, meu Deus, os médicos já informou, iremos fazer a cirurgia, mas ela ficará com várias sequelas, meu Deus, eu creio, que tudo aquilo que o inimigo, tem planejado, meu Pai, vai cair por terra agora, tudo aquilo, meu Pai, que o inimigo tem colocado, o Senhor tem o poder de retirar, retira, meu Deus, do caminho, retira, meu Deus, agora, Senhor, do lar desta pessoa, da família desta pessoa, meu Pai, meu Deus, que coisa linda, é contemplar a fé do Teu povo, meu Deus, a Tuas mãos que nos diz, a Tua palavra que nos diz, meu Pai, que a fé sem as obras, ela é morta, e é por isso que nós estamos aqui, meu Pai, crendo e confiando, meu Pai, meu Deus, que fará maravilhas, no meio de nós, faz as Tuas maravilhas, meu Pai, faz as Tuas maravilhas, Senhor, na vida dos Teus servos, na vida das Tuas servas, meu Pai, que estão necessitando, meu Deus, é apenas, meu Pai, de uma palavra do Senhor, meu Deus, e esta palavra, que ela almeja, meu Pai, eu já estou vendo, chegando neste dia, meu Deus, abençoa, Senhor, as primeiras horas deste dia, abençoa, meu Pai, os primeiros minutos deste dia, meu Deus, esta mulher que Te clama, este homem que Te pede, meu Pai, Deus, que faz maravilhas acontecer, da noite para o dia, meu Deus, Moisés, quando dobrou os joelhos, meu Pai, naquele momento, a pergunta do Senhor foi, por que clamas a mim, diga para o meu povo que marche, meu Deus, aqui estamos, clamando, buscando, ao Senhor, enquanto se pode achar, atende, meu Deus, agora, o pedido, meu Pai, desta mulher que pede, ela pede a Tua misericórdia, Ele pede a Tua misericórdia, Senhor, porque Ele entendeu, meu Pai, que é melhor cair nas mãos do Senhor, do que cair nas mãos do homem, o Senhor é Deus de misericórdia, o Senhor é Deus, que quando vem para fazer, homem nenhum pode impedir, faça, meu Pai, em prol de cada vida, em prol de cada pessoa, meu Pai, que está entrando neste momento, que está clamando neste momento, meu Pai, que está invocando o Teu nome, meu Deus, porque já entendeu, Senhor, que grandes coisas, fará o Senhor, por intermédio da oração, a oração de um justo, pode muito em seus efeitos, toca, meu Pai, toca, meu Deus, na área, meu Pai, acadêmica, na área da saúde, na área, meu Pai, da vida desta pessoa, que está sem fé, sem força, sem ânimo, sem coragem, meu Pai, mas agora, neste momento de oração, eu já estou vendo, meu Pai, o Senhor encorajando, os Teus servos, as Tuas servas, meu Pai, que estão, Senhor, neste momento, suplicando, juntamente comigo, meu Deus, a oração, move as Tuas mãos, a oração, meu Pai, vai abrindo portas, aonde não há portas, é agora, meu Deus, neste momento, meu Deus, em lágrimas, muitas pessoas estão, Senhor, em lágrimas, muitas pessoas, meu Deus, estão pedindo, neste momento, meu Pai, porque já entendeu, Senhor, que a resposta, tão esperada, chegará, a resposta, não vem do homem, é, a resposta, não vem da mulher, a resposta, vem do Senhor, que fez os céus, e a terra, atende mesmo, meu Pai, a oração, daqueles que estão, Senhor, neste momento, meu Pai, é, desempregado, causas na justiça, necessitando, meu Pai, é, que o Senhor, coloque, meu Deus, a Tuas mãos, e traga a resposta, diante desta batalha, é, meu Deus, esta batalha, meu Pai, é, que ela está enfrentando, Senhor, ela está confiando em Ti, é, ela está crendo, meu Pai, é, que o Senhor, fará, algo novo acontecer, faz, meu Deus, agora, através deste clamor, que a nossa oração, meu Pai, ela venha ser ouvida, que o resposta, meu Pai, venha chegar, meu Deus, na vida, desta pessoa, meu Pai, que necessita, meu Deus, de um mover das Suas mãos, ela está entendendo, meu Pai, que esta campanha, das sete da manhã, é para milagres acontecendo, você, faz um milagre, meu Deus, agora, Senhor, nesta sala de cirurgia, faz um milagre, meu Deus, agora, neste ambiente, onde esta pessoa está, meu Pai, meu Deus, faz um milagre, agora, Senhor, em prol de cada vida, meu Deus, que está com a Sua voz, embargada, pelas lágrimas, Senhor, estão chorando, estão orando, estão clamando, estão invocando, meu Pai, porque já sabe, meu Deus, que o Senhor fará, do impossível, se tornar possível, ó, meu Deus, responde agora, Senhor, responde agora, meu Pai, o pedido, de cada um, Senhor, que está, neste exato momento, clamando, suplicando, meu Pai, através da oração, ó, livra, meu Deus, agora, peleja, meu Deus, agora, em prol de cada vida, em prol de cada pessoa, meu Pai, meu Deus, que está de joelhos dobrados, Senhor, neste momento, meu Pai, porque já entendeu, Senhor, que as Tuas mãos, é poderosa, para destruir, meu Pai, meu Deus, os levantes de Satanás, não adianta resistir, Espírito da morte, não adianta resistir, Espírito da angústia, não adianta resistir, Espírito da solidão, sai daí agora, o nome do meu Deus, será glorificado, meu Deus, coloca, as Tuas mãos poderosas, meu Pai, coloca, as Tuas mãos divinas, livrai, meu Deus, agora, meu Deus, os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, meu Pai, que estão neste momento, meu Deus, na fé, orando, clamando, suplicando, meu Pai, porque já entendeu, meu Deus, que a batalha, que está enfrentando, meu Deus, nós venceremos, através da oração, meu Deus, faz, meu Pai, o que este homem, não pôde fazer, o que esta mulher, não pôde fazer, meu Pai, neste dia de hoje, meu Pai, eu já posso contemplar, meu Deus, a muralha caindo por terra, e o Teu nome sendo glorificado, atende, meu Deus, agora, atende, Senhor, o clamor do Teu servo, das Tuas servas, meu Pai, que estão na fé, meu Deus, levantando as mãos, e clamando, levantando as mãos, e orando, levantando as mãos, e suplicando, meu Pai, suplicando, meu Deus, pela salvação, pela libertação, pela transformação do filho, da filha, meu Pai, neste dia chamado hoje, entra, meu Deus, agora, entra, Senhor, com o toque das Tuas mãos, o mal cai por terra, e o milagre acontece na mesma hora, peleja, meu Deus, agora, peleja por esta vida, peleja por esta casa, peleja por este lar, meu Deus, salvando esta família, transformando, meu Pai, e batalhando, meu Deus, de uma forma, muito mais do que especial, responde, meu Deus, agora, a nossa oração, responde, meu Deus, agora, o nosso clamor, e traz a grande vitória, é o que eu te peço, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, de Deus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, aí está, queridos irmãos, a oração que move, as mãos de Deus, Deus está trazendo, milagres para a sua vida, e para a vida, da sua querida, e amada família, eu já posso, contemplar, pelos olhos da fé, a resposta, tão desejada, chegando, das mãos de Deus, para o Senhor, e para a Senhora, olha, minha irmã, olha, meu irmão, o Senhor Jesus, já está com as mãos, trazendo a cura, para você, hoje é quarta-feira, daqui a pouquinho, já estaremos, no altar de Deus, levantando as mãos, aos céus, intercedendo, pela sua vida, e pela vida, da sua querida, e amada família, e se eu fosse você, não perderia, esta oportunidade, a oportunidade, de você, entrar na presença, de Deus, você que está, aqui no Rio de Janeiro, venha, para Senador Pompil, você que está, em outro estado, procure a igreja, seja Deus e amor, mais próxima de você, e seja, agraciado, pelo poder, do nosso Deus, você que está, me acompanhando, neste momento, quem sabe, estou falando, com pessoas, que está, em outros países, pastor, aqui não tem igreja, ou meu irmão, minha irmã, acompanhe as transmissões, que nós temos, diariamente, aqui no Rio de Janeiro, todos os dias, nós temos, transmissões, aqui da rua, Senador Pompeu, número 27, Deus trazendo, uma bênção, para a sua vida, e para a vida, da sua querida, e amada família, desperta a sua fé, desperta a sua fé, porque a oração, de um justo, pode muito, em seus efeitos, e eu tenho certeza, que o Senhor, já colocou as mãos, já decretou a cura, já decretou o livramento, já decretou a bênção, para você, e para a sua querida, e amada família, corre para cá, corre para cá, todos os dias, nós estamos, às sete da manhã, e no horário, das vinte e duas horas, orando por vocês, mas lembrando a todos, que no horário, das dez da manhã, a minha esposa, está orando, e no horário, das dezoito e trinta, ela está orando também, e Deus fazendo maravilhas, acontecer na sua vida, e na vida da sua família, lembre-se, tudo o que pedir, a Deus crendo, Deus te dará, e eu já estou vendo, Deus trazendo, uma grande bênção, para a sua vida, e para a vida, da sua querida, e amada família, levante a sua cabeça, existe uma saída, para o seu problema, através da sua entrada, e da sua saída, nestes dias de campanha, que nós estamos vivendo, aqui no YouTube, Rivair orando por vocês, e agora eu te pergunto, posso te adotar, posso te adotar, minha irmã, posso te adotar, como meu filho na fé, você vai mandar agora mesmo, lá no Instagram, pastorrivair.silva, eu quero te adotar, como meu filho na fé, vou pedir a bênção, de Deus para a sua vida, vou pedir a bênção, de Deus para a sua casa, vou pedir a bênção, de Deus para a sua querida, e amada família, então mande, mande agora, pastorrivair.silva, lá no Instagram, que eu já vou pedir, uma bênção de Deus, para a sua vida, e para a vida da sua querida, e amada família, lembre-se, tudo que pedires a Deus crendo, Deus te concederá, através da oração, nós estamos aqui, unidos, em um só propósito, de oração, em prol da sua vida, levante a sua cabeça, vai acontecer milagres, ainda hoje, você crê? Então levanta as suas mãos, e diga, faz Senhor, um milagre, na minha vida, na minha casa, no meu lar, neste dia de hoje, Deus vai fazer, porque o único, que pode mudar, a história da sua vida, o nome dele, é Jesus de Nazaré, que Deus abençoe, deixe o seu joinha, compartilhe, deixe o seu like, e vamos falar com Deus, todos os dias, através da oração, apresentando a sua vida, nas mãos do nosso Deus, Deus.